Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Machado e hoje eu quero mostrar pra vocês como mexer no nosso novo editor de texto. Eu vou mostrar tudo, as principais coisas que vocês precisam saber pra conseguir editar uma bela página de descrição do produto, beleza? Então, sem delongas, solta a vinheta e já bora pro vídeo. Vocês devem ter percebido que minha dash tá aqui em inglês, tá? Eu vou só mudar rapidinho. Pra quem não ficou sabendo, a gente colocou uma nova opção pra mudar o idioma da dashboard da loja. Então, vou trocar pra português rapidinho e a gente já vai seguir com o tutorial. Bom, falando sobre o assunto do vídeo aqui, bora lá pra parte de produtos e listar produtos. Eu vou usar a descrição de um produto como exemplo, tá? Mas vale lembrar que esse editor entrou em vários lugares também. Ele tá na parte de produtos, tá na parte de página customizável e também tá na parte de páginas legais. Então, vamos lá. Eu quero criar um produto novo pra pegar uma descrição do zero, tá? Então, vamos adicionar um produto rapidinho aqui. E aqui tá o meu novo editor de texto, a parte da descrição, que vocês já conhecem, e o novo editor. Eu vou começar pelos assuntos mais perguntados que eu vi lá no grupo, tá? Ao longo desses últimos dias eu vi o pessoal comentando no grupo coisas que não conseguiam achar ou que não sabem como faz. A primeira e a mais importante de todas, sem sombra de dúvidas, é o vídeo. O pessoal não sabe como colocar vídeo. Antigamente, a gente tinha que vir aqui pelo inserir e vídeo. Mas, vendo todo esse feedback, a gente já colocou o atalhozinho de vídeo aqui também, tá? Então, é só clicar aqui. A gente pode colocar o vídeo de três maneiras. A primeira é colocando a URL do vídeo, que é o link padrão aqui. Então, eu venho aqui, tenho esse vídeo aqui, por exemplo. Eu copio esse link e já jogo aqui. Eu posso pegar o código embed, que é essa segunda opção aqui, que é o código de embutir. Eu venho aqui em share e embed, copio todo esse código aqui e jogo aqui também. Ou, a última, eu ainda posso upar o meu próprio vídeo para jogar ele direto na página. Eu vou colocar o URL desse vídeo aqui para vocês. E eu tenho a opção de colocar autoplay ou não. Eu não gosto de autoplay, eu não uso, então eu vou só colocar o link. Ver aqui que ele já inseriu aqui certinho, tá? A gente pode também alterar o tamanho dele, deixar pequenininho, deixar gigantão. Então, muda o tamanho conforme for mais agradável para você, beleza? E, para quem não está satisfeito em mudar o tamanho usando isso aqui, que vai para o lado, vai para cima, vai para baixo, a gente tem as opções aqui embaixo também, tá? A gente pode vir em substituir, que a gente vai substituir o vídeo. Deletar o display, a gente mostra como ele vai ser mostrado. Align, a linha à esquerda, à direita ou ao centro. E aqui, o nosso change size. Então, a gente pode mudar o tamanho do vídeo, assim, usando pixels. Então, eu quero que seja 720x720. Update, ele altera o tamanho aqui, e quando eu entrar na página, vai ser 720x720, beleza? Ok, passamos pelo vídeo, agora vamos pelo segundo tópico mais requisitado, que é GIF. Como colocar GIF aqui? A gente vem inserir imagem nesse quadrinho aqui. Eu vou arrastar direto aqui da minha lista de downloads recentes, e vou colocar meu GIF aqui. Ele já vai, vai começar a carregar, e vai ficar igual ao vídeo. E ele é igual ao meu vídeo, eu posso clicar e alterar o tamanho dele da maneira que eu quiser também. Vejam que o editor de texto vai expandindo conforme eu deixo o GIF maior ainda. Vou deixar o Bob Esponja aqui dançando, e a gente vai continuar o vídeo. Agora, vamos para a parte mais simples, a mais tranquilinha, que é a parte de edição de texto. Vou fazer um texto rápido aqui, e já volto com vocês. Vamos lá, apaguei o Bob Esponja aqui porque estava me distraindo um pouco. E agora, digamos que eu quero alterar isso aqui para virar um título, virar o título da minha página. Eu posso fazer o seguinte, eu poderia mudar manualmente usando aqui a parte de texto, e também mudar o tamanho da fonte aqui, tá? Então, vou colocar 36, por exemplo. Mas, eu não quero assim. Dei um CTRL Z para desfazer. E o que eu vou fazer é vir aqui em More Paragraph, mais parágrafo, mais informação de parágrafo. E eu vou vir aqui em Paragraph Format. Isso aqui, é interessante vocês fazerem, tá? Em questão de ranqueamento do Google, então, uma boa página, ela precisa ter um cabeçalho 1, alguns cabeçalhos 2, talvez cabeçalhos 3. Então, esse aqui vai ser o meu cabeçalho 1 da página, ou ainda o cabeçalho 2, porque o 1 ficou muito grande. Então tá, esse é o cabeçalho 2. E agora, esse aqui eu vou colocar como cabeçalho 3. E abaixo, é texto normal para a descrição do produto. Então, uma dicasinha básica de SEO, tá? Essas estruturas ajudam, tá? Sua página ranquear melhor. E vale a pena fazer. O que mais eu posso fazer, já que eu estou aqui na parte de escrita? Aqui, eu vou definir o meu alinhamento. Eu posso alinhar à esquerda ou ao centro. Posso criar também uma lista numerada. Então, benefício 1, benefício 2 do meu produto, blá 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 3, e assim por diante. Posso pegar esse aqui também e jogar lá para alinhar à esquerda, para ficar aqui juntinho dos números também. Então, o editor de texto é bem rico, tem bastante opções. O negrito, o itálico e sublinhado, que todo mundo já conhece, que é bem basicão. Então, eu posso também fazer o seguinte, posso colocar um número na potência. Esse aqui é muito bom ao cubo, é bom ao quadrado. Então, o que mais que eu posso mostrar para vocês? Vamos para a parte de cores, tá bom? Lá na parte de cores, se eu quiser pegar cores, eu tenho que fechar essa opção aqui. Venho em mais texto. E aqui eu tenho a cor do texto, que eu posso definir a cor que eu quiser. E eu tenho também a cor do fundo do texto. Então, digamos que eu quero selecionar o campo texto padrão. Então, eu venho aqui, coloco o background color, que é a cor de fundo. Eu posso escolher uma das feitas aqui, ou eu posso digitar o código hexadecimal dela aqui embaixo. Eu não tenho nenhum código hexadecimal na cabeça, ou gravado aqui, no Ctrl V. Então, eu vou colocar o fundo azul. Aí fica esta maravilha que está aqui. Como é que eu faço para reverter toda essa baboseira aqui? Eu seleciono tudo e clico em limpar formatação. Aí você pode voltar do jeito que queria, tá? Vale lembrar que ele só vai funcionar para a parte que você selecionar. Então, selecionei só isso aqui. Limpa só isso aqui também. O que mais pode ser interessante que vocês podem querer? Como inserir link? Então, para inserir um link, eu venho aqui, seleciono e coloco aqui o meu link. Eu vou colocar esse mesmo aqui, que já está na mão. Então, o texto que ele vai ser é aqui. E eu posso colocar a opção de abrir uma nova aba, ou não. Deixa eu salvar esse belo projeto aqui. E vamos lá ver como é que ficou isso aqui tudo na prática. Quer saber? Vou colocar de volta meu gifzinho do Bob Esponja aqui. Vou colocar o gif do Bob Esponja. Esperar carregar. Beleza, carregou. Vou aumentar ele um pouquinho. E agora, vamos colocar também o vídeo que eu tinha colocado anteriormente. Copio o link dele. E colo aqui. E só para mostrar como é que funciona o Embed também. Vou pegar um outro vídeo sugerido nosso aqui. Que é este. Vem compartilhar. Embed. Copio o código. Volto para o Cortex. Clico no videozinho. Clico no videozinho e vem no Embed. Colo e insiro. Está aqui o meu vídeo certinho. Posso mudar o tamanho também. Vou deixar como estava, mais ou menos. E agora sim, vamos salvar e ver como é que ficou isso aqui tudo. Agora vou vir aqui em visualizar. E vamos ver como é que ficou. Ó. Minha descrição está aqui. O meu texto. Tá. Meu Bob Esponja está aqui dançando. Benefício 1, 2 e 3. O meu vídeo que eu coloquei através do link. O meu texto que eu já tinha aqui anteriormente. E o meu vídeo que eu coloquei através do Embed. Então pessoal, recomendo que vocês venham aqui. Brinquem um pouquinho com o editor de texto. Tem muita coisa. A gente pode colocar tabelas também. Se quiser fazer uma tabela de tamanhos. É um jeito muito fácil. Então, modelo. Vamos lá. Vamos fazer aqui básico. Então, não precisa ter uma imagem de tabela de medidas. Dá para ter aqui a função de tabela na hora. Para quem gostava de editar por código. A gente ainda tem a opção de editar por código. Ela está aqui. Nesses três pontinhos. E temos aqui a visualização por código do texto. Então, está tudo aqui. Ou a gente pode editar tudo em tela cheia. Para ver como é que fica aqui na tela cheia. Beleza? Então, tudo que tinha no anterior. A gente ainda tem. Só que está em uma interface mais amigável. Mais fácil. Mais uma última coisinha que eu não cobri ainda. A gente tem aqui. Se a gente descer um pouquinho a página. Vai aparecer as opções de editar. De editar a imagem aqui. Uma alteração rápida. Podemos também mudar o tamanho. Colocar um texto alternativo. Que é importante para SEO também. Ou ainda colocar um link. Eu vi um pessoal se perguntando como é que a gente conseguia colocar link. Então, eu vou colocar o link aqui desse emoji. E vou inserir o link no meu GIF. Beleza? Agora eu vou voltar aqui no meu produto rapidinho. Só para clicar no link e ver como é que ficou. Cliquei. Vai me levar para o emoji. Beleza? Então pessoal. Para esse vídeo aqui é isso. Eu acho que ficou bem claro. Se tiverem qualquer dúvida. Por favor. Manda aqui nos comentários. Ou deixa lá no nosso suporte. Eu tentei cobrir a maior parte que vocês podem ter dúvida. Os aspectos mais importantes da edição de texto. Mas o simples é isso aí. Eu mostrei tudo que vocês podem querer usar. De resto agora é só uma questão de se acostumar um pouquinho com o design. E acho que com esses vídeos vocês vão conseguir tirar de letra. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Mas por favor. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa um likezinho aqui no vídeo. Se quiser receber notificação dos nossos vídeos também. Assina o sininho aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Um abraço. Até a próxima. E valeu. Tchau.